Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje acho que é dia 2 de março, não, hoje acho que é dia 3 É dia 2, não sei, não sei, falta pouquinho pra chegar a Páscoa, gente, eu amo Páscoa, tipo assim, os ovos, as comidas Tudo que envolve a Páscoa eu adoro, só que tem uma coisa que não é da Páscoa, que tá o ano inteiro disponível e é um ovo Sim gente, é o Kinder Ovo E aqui a gente vai fazer um picolé de Kinder Ovo Ele é super fácil de fazer, que o que o pessoal pode fazer em casa, porque ele é muito, muito simples Então, vamos ao vídeo Primeiro de tudo, a gente vai ter que quebrar esse biscoito dentro de uma vasilha Você pode quebrar com a mão, ou então você pode quebrar ele num mini processador, sabe? Ele é muito mais rápido, mais fácil, mas caso você não tenha um mini processador, nem um multiprocessador Você pode quebrar na mão mesmo e colocar numa vasilha Então aqui vamos abrir... Cadê? Eita, eu não consigo abrir Aí agora a gente quebra todo ele aqui Aí agora a gente adiciona aqui, olha, a caixinha de creme de leite E seguida e dá uma misturadinha aqui Só uma misturadinha de leve Caso você ache que não esteja tão doce, pode colocar aqui, olha, um pouquinho de açúcar Caso contrário, não, você deixa assim mesmo E o próximo passo vai ser a batedeira Caso você não tenha a batedeira, você pode bater na mão, mas você bate bem rápido, você sabe? Bem rápido mesmo, pra ficar tudo misturado Mas o mais recomendado é bater na batedeira Você bate na velocidade média por mais ou menos uns 3 a 4 minutos e vai estar pronto Eu já falei que eu gosto dessa batedeira porque ela faz um ventinho bem legal aqui, olha Então aqui, olha, vamos bater Então aqui, gente, o recheio do nosso picolé tá pronto Só que a gente vai colocar isso aqui no congelador com mais ou menos uns 10 minutos Você coloca lá no freezer, deixa lá uns 10 minutinhos Só pra ele endurecer um pouquinho mais, porque ele tá um pouco mole Enquanto o nosso recheio tá lá no freezer, eu agora vou abrir esses quindeovos pra ver o que tem dentro aqui Esse quindeovos aqui, olha, ele é de fadas Tipo assim, não sei se aqui é um filme Aqui, ó, edição Reino das Fadas e Acessórios Eu acho que isso aqui é um filme, eu não sei Mas enfim, aqui, olha, vamos abrir E a gente aqui, olha, com cuidado Vamos abrir aqui pra não quebrar Abrimos Reservamos aqui E vamos ver qual o nosso brinquedinho que tem aqui dentro Ui Olha, viu, isso aqui é uma asa Eu acho que é uma asa E aqui, olha, tem um cartãozinho Ah, não, aqui é a instrução de como fazer Então aqui, olha, vamos montar esse daqui Isso aqui é um broche pra você colocar na sua blusa e tal Você começa aqui, olha, por cima colocando Em seguida, você pega aqui, olha, a parte de baixo Faz assim E por último, coloca aqui, olha E pronto Um broche pra colocar na sua blusa Eita, isso aqui, ó, já tá até quase aberto Aqui vamos abrir cuidadosamente Abrimos Eita, olha só, isso aqui veio quebrar Vamos apertar E olha só O que é isso? Eu acho que é um tartaruga Não, é um pente É só o que veio? Isso aqui eu acho que é uma tartaruga Em seguida, aqui embaixo Olha só que legal Isso aqui é uma tartaruga que faz surf, eu acho E por último, vamos ver aqui, olha E aqui vamos abrir o brinquedo Em seguida E olha só o que veio Eu acho que isso aqui é aquele negocinho de cabelo Eu acho que é isso mesmo Então aqui, olha, vamos colocar Coloquei Aí agora vem um colega aqui, olha Aqui embaixo, coloca aqui Puxa assim Eita, peraí Não, peraí, peraí, peraí É, quebrou e eu não consegui colocar Isso aqui seria um negocinho de cabelo, sabe? Fazer assim, olha Mas enfim, gente Então aqui está Depois de alguns minutinhos no congelador Aí agora a gente vem aqui, olha Com uma colherzinha E vamos preencher os nossos quinde-ovo Com o nosso recheio E aqui, olha Vai fazendo aos poucos Até preencher tudo Pra que tudo dê certo Que nada dê errado Aí depois disso Agora vem a parte dos palitos Você coloca aqui, olha Um palito Em seguida Em seguida você olha aqui, olha Com outra parte E fecha E olha Hum Eita, olha só Ali vazou E quando vazar Você pega um paninho assim, olha E vai limpando tudo Pra que ele fique bem limpinho E em seguida Só colocar no freezer Então, gente Depois de rechear ele Agora é hora de colocar no freezer Agora sim Você deixa de um dia pro outro Então, por mais ou menos Umas 3, 4 horas Pra que ele fique bem durinho Então, vamos Gente, aqui estão os nossos picolés Deixei a noite inteira Agora de manhã Vamos ver como tá Olha só Eles ficaram bem, tipo assim Bem bonitinhos Sinceramente É um picolé bem, tipo Diferente, sabe Não é um picolé que a gente Tá acostumado a ver Então agora eu vou experimentar Pra ver como que é eles Um, dois, três Não dá pra morder Olha só como eles ficam por dentro O mais legal que o recheio Ele fica com um pedaço de biscoito Tipo, é muito legal E uma coisa Gente, não coloca açúcar Porque se você colocar açúcar Vai ficar muito doce Porque o chocolate de fora Ele já é doce, sabe E eu não coloquei açúcar no meio Então pra mim Eu acho que tá ótimo Porque tá bem equilibrado os sabores É muito bom Mas enfim, gente É isso Eu espero que vocês tenham gostado Nos nossos picolés de quinde ovo É muito legal Muito fácil de fazer Façam em casa É muito divertido, muito bom Mas enfim, é isso Beijo a todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau Isso daqui é um pepino É pepino? Eu não sei Ele tá pingando Mas é um pepino com carne